Galerinha, hoje nós estamos aqui na Praça Manoarela, um trenzinho diferente. Galerinha, e hoje teve telequete, porque tá o trenzinho e a carreta Expressa Alegria 2. Vamos lá, galera. Galerinha, olha o túnel de luz aqui, a Expressa Alegria lá na frente. E hoje nós ainda não conhecemos a parra aqui incrível. Expressa Alegria 2. Olha lá, olha lá, a mais grada. Ela tá debaixo do túnel de luz, olha o túnel de luz aqui embaixo da gente. Eu tô na magia do Natal. Galerinha, tô indo ali na Expressa Alegria 2, tô indo ali ver ela pessoalmente. Hoje a gente vai andar nela, né, conhecer essa carreta incrível, que eu ainda não pude conhecer. Quando eu vi ela, eu era bem pequenininho, não teve como eu ir nela. Mas hoje, finalmente eu vou realizar um sonho. Andar nessa carreta incrível. Galerinha, eu tô muito ansioso pra andar nessa carreta, pra eu conhecer ela. Olha ela aí. Fala os personagens, galerinha. Vamos ver qual os personagens que tá lá, galerinha. Vem comigo. Vem comigo. Vamos preparar mais pra chamagem. Galerinha, eu vou te mostrar a carreta, galerinha. É muito legal, galerinha. É muito legal essas leds das carretas aqui. E hoje vai ter a telecatch, o trenzinho da Alegria e a carreta expressa Alegria. Vem fazer uma escola que tá incrível. Uh! O que é isso? 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 O que é isso?